Meus pais têm um que achá-los! Ela quer encontrar sua família. Salve-se quem puder! Mas vai precisar de ajuda. Deixa comigo! Para viver essa aventura. São leões marinhos. São predadores naturais. Podem atacar a qualquer momento. O pai não se preocupa com nada. Geraldo, já te falei! Sai fora dessa rocha! Se enxerga! Fora! 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 Não se preocupe com nada. Procure uma história da Disney Pixar. Sentiu saudade? 30 de Junho nos Cinemas.